A Mariana diz que vê a escola de tempo integral bem diferente da educação regular. É muito diferente, tem que ter muita adaptação. Tem um lado positivo que é a questão das matérias, a questão da educação, que é muito maravilhosa. Até porque tu passa o dia todo na escola e tu tem mais educação. Tu aprende a ser o que tu quer realmente ser. Aqui os estudantes puderam conversar sobre a escola de tempo integral e emitir suas opiniões. É o fórum do protagonismo juvenil. Tem vários caminhos, mas para a gente ter uma base de alguma coisa, a gente já tem a base familiar, mas para a gente conseguir vencer na vida, a gente querendo ou não, a gente precisa da educação. A educação liberta o povo, a educação traz conhecimento. E quando a gente tem conhecimento e a gente passa conhecimento para alguém, que é o que a gente fez hoje aqui, a gente consegue libertar pessoas. Eu costumo dizer que a educação em tempo integral não te prepara para o vestibular, ela te prepara para a vida. Porque tu realmente sai de lá preparado para a vida. Então eu acho que são realidades muito diferentes, são educações diferentes. Uma educação que te prepara realmente para o vestibular, para uma educação que te prepara para a vida. Esse encontro faz parte da programação do Educa Mais Café, onde os gestores das escolas das 17 regionais de todo o Maranhão puderam compartilhar suas práticas e contar o que vem vivenciando nas unidades de educação. O espaço aqui é para troca de experiências, onde os gestores dos 36 centros de ensino de tempo integral, representando aí os mais de 8.500 estudantes no Maranhão, participam da segunda edição do Educa Mais Café. O processo de implantação de escolas de tempo integral no Maranhão é novo, é inédito. Então é sempre importante reunir a equipe, partilhar experiências, socializar as boas práticas e seguir caminhando sempre para oferecer a educação pública de qualidade voltada para os nossos jovens, para os sonhos deles. A avaliação das ações pedagógicas desenvolvidas, que para Regina, gestora de escola em São Luís, é sempre muito válida. Uma troca de experiências com gestores de todas as escolas de tempo integral do Maranhão. E aqui nós trocamos essas nossas experiências, aquilo que não deu certo e aquilo que deu certo, e isso é muito bom, porque nós vamos nos enriquecendo, assim, o que não deu certo. Não serve e aquilo que vem dando certo nós vamos aprimorando. É muito bom, é uma experiência forvidável.